E aí galera, beleza? Aqui é Igor Gomes, mano. E hoje a gente tá trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje, mano, é mostrando a atualização do beta 1.2.20.2. Mano, e aqui está meu primo aqui novamente, que é o João, né? É ele que tava no primeiro vídeo, ele voltou aqui a gravar vídeo comigo. E aí, mano? Fala aí, João? E aí galera? Sou eu novamente, né? Eu tô com pulseira. Tá bom, João. E mano, já tem uma coisa nova aqui, velho. Eu vou tirar a visão aqui e já voltamos. E voltou no vídeo, galera? Mano, o que tem de novo aqui, mano? Nessa versão aqui, mano? É, os golfinhos, como vocês já sabem, né, mano? Esses golfinhos. E o tridente, galera. E o tridente. E o balde com peixe. Mano, os peixes estão desbugados ali, velho. Está mal rapidão, mano. Que é a sua versão, mano. Boca pra eu mesmo, mano. E, mano, acho que eu vou deixar o link aí na descrição, mano. Pra você baixar a sua versão aí, né, não, João? É. É muito bom. Sabe por quê? E quando você vai lá pro fundão... Galera, eu vou mostrar aqui as coisas novas logo aqui pra vocês. Aí como vai, galera? Deixa logo as coisas novas, mano. É isso aqui, não. Olha que legal, mano. Chegou aqui. Deixa eu ver se tem algum... Novo mob. Não tem, galera. Não tem nenhum. Mano, aqui, mano. Olha aqui. É... Os balde aí com os peixes já, né? Dentro. Naquela versão, mano, não tinha. Que era 1.2.2.1. Nessa já tem, galera. Nessa aqui foi adicionada... Isso aqui, o balde com água... Que você pode botar aí na água. Né, não, João? Apresenta outra coisa aí, João? Pode pro canal? Vou apresentar isso aqui, galera. Ele é pequeno, galera. Ele só tem 6 anos. Mas vai apresentar aí. Apresenta aí, João. É o tridente. Cês vão ver ele no chão. Ó, ele é pequeno, mas... Ele é grande na mão. Vê, rapaz. Eu acho que é isso, mano. Galera, é outra coisa aqui também. João, apresenta isso aqui, ó. Essa poção aqui, ó. Galera, não... Galera, ele vai apresentar outra coisa aí que eu já apresentei algumas coisinhas. Vai, João. Eu vou apresentar aqui uma poção. Uma poção. Vai, bora, João. Aí tá aqui, galera. Essa poção não dá. Pra tomar, porque... Tem que ter um mod. É, mano. Tem que ter um mod, mano. Vou mostrar aqui, né? Não dá pra beber, galera. Tem pé de coelho. Não. Tem isso aqui de novo, né? Aí tem... Esse negócio aqui, galera. Olha. Tem também, mano. É... Esse... Poxa, mano. Desconectei aí, mano. Do negócio aí, velho. Isso era isso mesmo, mano. Deixa o seu like aí. E fui. 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 E aí E aí